Olá galera, vamos para o segundo tempo, vou começar com um painel sobre o futuro do WordPress. O WordPress está aí às vésperas praticamente de mudar o mundo com algo que eles vão falar agora e eles vão debater sobre o futuro do WordPress. Então, para começar, nós vamos chamar a Eliane Domingos, a mediadora, palmas. O meu amigo Gustavo Bordoni, viradinho, viradinho. E o mago Claudio Sanches, o homem que... o GitHub mais verde da face da terra. Bom evento para vocês. Eliane, o microfone é todo seu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui, receber o convite do Sábio Castro. Queria agradecer aqui a confiança e a organização do evento que eu já fiz. Privilégio estar aqui do lado do Bordoni e do Claudio. Obrigada pela presença de vocês aqui. Antes de eu começar, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Eliane Domingos, sou empresária, tenho uma empresa de tecnologia e, mais recentemente, uma empresa de escutórios compartilhados. Eu atuo muito em uma comunidade de software livre chamada LibreOffice. Vocês já devem ter ouvido falar em OpenOffice, BergeOffice, por aí vai. E eu participo muito dessa comunidade, faço parte da entidade internacional, faço parte também da comunidade de software livre do Rio de Janeiro. E eu estou sempre nessa luta, minha gente, de abrir a mente das pessoas com as tecnologias abertas. Porque eu acho que a mente das pessoas anda muito fechada com relação à aplicação e acha que só o mundo fechado aqui existe. Então, eu acho que eventos como esses aqui, eles abrem bastante a mente das pessoas. Então, agora eu vou, vamos aqui apresentar o nosso amigo Bordoni, apesar de que eu acho que todo mundo conhece, né? Passar a palavra para ele. Vamos lá. Valeu. Obrigado. Meu nome é Bordoni, Gustavo Bordoni. Eu trabalho com WordPress há mais ou menos uns nove anos como desenvolvedor. Comecei a me envolver com a comunidade quando eu, bem novo, no primeiro meetup que a gente fez aqui no Rio, faz uns sete anos disso, faz bastante tempo. E, desde então, eu sempre tentando ajudar e aumentar essa ideia de que a comunidade que a gente tem aqui pode propagar a gente para bons empregos e boas oportunidades. Que, sem isso aqui, eu acho que fica bem complicado. Claudio. Oi. Meu nome é Claudio Sanches. Provavelmente, tem algumas pessoas que já acabaram me encontrando na internet, principalmente quem já trabalhou com e-commerce. Eu também tenho praticamente nove anos trabalhando com WordPress. Já fiz quase todos os tipos de projetos possíveis com WordPress e acabei me envolvendo com o e-commerce. E hoje eu trabalho com o e-commerce, plug-ins de pagamento, etc. Provavelmente, por lá, vocês viram o meu nome. E, que nem o Bordoni falou, eu também acabei me envolvendo cedo, desde que eu comecei a trabalhar com comunidade e contribuição também. E aí é um dos motivos que eu estou aqui hoje por causa disso. Muito bem. Então, vamos começar aqui o nosso painel. Queria que vocês abordassem aqui um pouquinho para a gente, para o nosso público, sobre a situação atual do WordPress. Vou começar aqui pelo Bordoni. Qual é a parte aqui, Bordoni? O que você tem a dizer para a gente sobre o crescimento nos últimos dois aulas do WordPress? Então, a gente... Vou colocar da seguinte forma. A gente pensou... Vou elaborar em cima do que a gente pensou inicialmente. O painel, assim, a gente pensou de uma forma que a gente vai colocar o que a gente vê que está crescendo, que está vindo lá de... Está vindo lá de fora. E o que a gente está percebendo que está funcionando? O Claudio trabalha em uma empresa que tem muitos produtos que vendem em cima do e-commerce. Eles não vendem o e-commerce, o e-commerce é gratuito. Mas tem várias, vamos dizer assim, várias pequenas produtos que tem dentro da plataforma. E aí, para a gente falar um pouco sobre qual que é a situação atual em questão do dinheiro, de toda a parte de venda de produtos, toda essa área que tem muito valor como um start de carreira. você olhar e falar assim, cara, isso aqui é o que eu quero fazer e para onde que a gente pode crescer. Vamos dizer assim, olha, eu quero crescer para isso aqui e dar mais uma ideia de isso aqui é o que está acontecendo agora. Bom, eu não tenho muito o que adicionar nisso. É uma introdução, mais ou menos, da ideia. Sobre essa pergunta. Nos últimos dois anos, talvez, quem é mais usuário provavelmente não percebeu as coisas que estão sendo feitas ali no WordPress. Mas para quem é desenvolvedor e para quem contribui para a comunidade, aumenta muita coisa. Tem agora coisas que nem essa última versão. Você pode atualizar plugins ou temas direto pela interface de quando vai instalar as listas de plugins, etc. Em um clique, você já instalou ou já atualizou. Não tem mais que só usar aquela página de atualizações. E outras mudanças sutis que para vocês que usam no dia a dia, talvez pareçam que isso não é um negócio tão necessário. Eu não precisava disso antes. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras coisas funcionando ali por trás, como a API, a API Hash do e-commerce. Eles desenvolveram, tem uma parte muito grande que já entrou na versão 4.4. E aí está vindo outras partes dessa API. Essa API hoje, ela veio com um negócio que muita gente, eu não vi usando muito. Que é aquela novidade da 4.4, que se você colar um link de um blog de um amigo seu, de Wordpress, no seu site Wordpress, ele vai fazer aquele embed, vai mostrar o post do cara lá. Igual você faz, para quem não conhece, quando pega um link do Facebook, alguma coisa, ou do Twitter no Wordpress, que aparece aquele conteúdo. Parece um negócio muito sutil para você que é usuário, mas tem agora uma base inteira de uma API Hash que colocou lá e está funcionando assim. Claro, ainda vai vir outras coisas de API Hash, como poder consultar, post, etc. Não tem isso ainda funcionando, mas já possibilita você criar um plugin ou criar um projeto e usar isso. Então, é bem legal, como coisas sutis, que entram no Wordpress, mas tem um lado, assim, para desenvolvedor e para quem mexe na comunidade muito grande também. Até, acho que a gente pode aproveitar e falar, uma das coisas que entrou nos últimos tempos, coisa nos últimos dois anos, é um repositório centralizado de traduções no Wordpress.org. Agora, toda vez que você entra na página de plugin, você tem um link lá, um botãozinho, por enquanto na coluna do lado direito, do lado direito, tanto para plugin quanto para tema, que você pode clicar lá e qualquer usuário pode ir lá e começar a traduzir. Como o Bordoni falou, já é uma coisa para começar a contribuir com a comunidade. E aí, outra mudança também do Wordpress, dois anos, como você pode traduzir os plugins direto por lá. Agora, você tem um br.wordpress.org.plugins e quando você acha um plugin, a página do plugin pode ser traduzida, tem toda essa interface, tem todas essas coisas para qualquer um lá. Então, só adicionando em cima disso, acho que é legal, sim, tudo isso que ele disse, todo esse conhecimento de o que está acontecendo, é mais para dizer o seguinte, a gente vê que a comunidade em si está crescendo as suas próprias ferramentas internas. Ela está falando o seguinte, beleza, agora que a gente tem uma ferramenta que é, vamos dizer assim, conhecida e reconhecida, a gente precisa fazer com que as ferramentas internas que a gente usa sejam poderosas e permitam que a gente cresça além do que a gente tem. Por quê? Porque quando você chega no tamanho que o Wordpress tem, você precisa começar a sair do inglês. E, assim, isso foi um foco que foi um investimento da Automattic e de toda a comunidade para trazer todas as ferramentas sendo localizadas, sendo em português, sendo em espanhol, todas essas línguas agora têm toda uma ferramenta para esse lado. Então, assim, vocês que, vamos supor, eu sei inglês, eu sei português, isso é uma ferramenta de muito valor para uma empresa, mesmo que você não saiba desenvolver, entendeu? Você olha e fala assim, cara, mas parece tão simples. É simples, cara, mas adiciona um valor que você cria todo um mercado que antes eles não alcançavam, entendeu? Eles não tinham como alcançar alguém que não sabia inglês com toda a documentação ou toda a parte de leitura de um plugin. Não, até mesmo porque, eu sempre falo isso, tanto para você usar uma ferramenta open source, ajudar na comunidade, etc., você não precisa saber uma linguagem de programação ou outra língua. Eu acho que é a missão da plataforma que você está usando também ser adequada para a sua língua e você conseguir aprender a usar ela, seja a qualquer nível de usuário, mesmo sem saber outra língua. Acho que você concorda com um pouco. E só essa questão de tradução que vocês estão falando aí, o nosso caso aqui tem que traduzir para português, para o Brasil, enfim. Mas eu te pergunto, vocês têm casos onde... Como é que é essa tradução? A pessoa, vocês veem no caso, a pessoa usar um Google Translator para poder fazer a tradução? Há uma revisão nessa tradução? Existe alguém dentro da comunidade que faça isso? Aproveitando até o banco, Como é a situação da comunidade aqui no Brasil? Porque eu acredito que em projetos internacionais, a comunidade internacional é sempre muito atuante. Como é a situação da comunidade aqui no Brasil? Isso é bem legal. Não faz muito tempo, acho que agora coisa de um ano e meio, eu virei, me tornei um dos editores de tradução, eu sou um dos revisores, para qualquer projeto, tudo que tem em George Press. Geralmente, a tradução é muito boa. Aqui mesmo tem... Desculpa. O Renato... Desculpa, estou olhando para ele, tentando lembrar o nome, esqueci. O Renato está aqui, o Renato vai dar uma palestra de Bud Press. O Renato mesmo, ele está ajudando a traduzir várias coisas. Tem bastante gente que eu conheço aqui que traduz. E, geralmente, as pessoas têm uma tradução muito boa. E aí, já envolvendo comunidade também. Tem o Guga aqui. O Guga traduz desde a versão, acho que 2.0 quase. Já, desde 2008. Já, bem antigo. Só que eu acho que a gente, em comunidade, pecou um negócio muito grande, porque a gente nunca instruiu as pessoas a traduzir, certo? Agora, com essas coisas que podem traduzir qualquer projeto, eu mesmo estou puxando a tecla muito pesada, assim, com todo mundo da comunidade, para a gente instruir melhor as pessoas. Porque não adianta a gente sentar todo mundo e chorar e falar ninguém contribui, ninguém ajuda a traduzir, se a gente não está ajudando a ensinar como que vai lá e traduzir. Tanto que a gente tem alguns projetos de logo ter toda uma documentação de como fazer isso, e talvez até vídeo-tutorial, para ajudarem vocês a traduzirem. Tem muita gente que traduz usando ferramentas externas e depois não sabe como aplicar lá no WordPress, que agora a gente tem um centralizado. Então, como comunidade, a gente precisa melhorar isso. Mas já tem muita gente na comunidade que se envolve, já ajudando a traduzir. E, no geral, foi o que eu falei, a qualidade de tradução não é tão ruim. No geral, é muito boa. Apesar que faltam os detalhes de melhorar. Mas detalhes básicos de quem leu uma vez a documentação, o nosso código em standards, a tradução, a nossa maneira de traduzir correta, ler uma vez nunca mais vai cometer nenhum erro. Eu acho que vale adicionar aqui o seguinte, a gente está falando de tradução e de contribuição. A contribuição não se limita ao core do sistema, não só aos arquivos principais do WordPress em si. Plugins muito grandes, como, por exemplo, o Yoast, SEO, ou o ACF, que é o Advanced Custom Field, plugins desse gênero adicionam muito valor para a comunidade e adicionam valor para você, como profissional, traduzir uma coisa dessa, porque você vai lidar com a coisa muito mais, vamos dizer assim, de uma forma muito mais focada. Você vai olhar, você vai prestar atenção em tudo que ele... Às vezes você descobre uma nova funcionalidade por uma palavra que você viu ali que poderia ser traduzida. Tudo isso não é só para a parte core do WordPress, não só para os arquivos principais, mas para os plugins, que é muito importante e essa é a parte que eu acho que a gente peca, que é os plugins que não tem tanta tradução, são menos. Isso é um projeto, na verdade, a Fundação WordPress lançou mais ou menos uma campanha, um projeto, chamado WordPress Translation Day, e deu um foco, uma missão, tipo, assim, uma missão, pelo menos na teoria, de traduzir os 100 plugins mais usados e os 100 temas mais usados. Primeiro os plugins, claro, e é uma das coisas que a gente está tentando movimentar a comunidade para ter gente para traduzir essas coisas e conforme a gente vai ensinando a traduzir, pega, ah, o Bordoni começou a traduzir o plugin em X, ah, ele está traduzindo isso muito bem, traduziu o todo, ah, então, Bordoni, agora você é o editor dessa tradução, você não precisa mais de ninguém para provar, você vai lá e aprova essa tradução sozinho. Para a gente distribuir essas permissões e ter pessoas contribuindo direto para alguma coisa. Isso é com certeza legal também para um currículo você falar que é editor de tradução de algum projeto. Isso eu ia perguntar, como é a chamada para contribuir para um vídeo em termos dessa habilidade? Assim, eu acho que isso é uma falha que eu acho que a gente tem muito, a gente fala muito, vamos traduzir, mas a gente, aquela coisa, não dá para a gente ficar no pé de todo mundo ou, assim, não dá para ser um movimento de, tem que ser um movimento de todos em, assim, para com a comunidade, não pode ser a comunidade toda hora chamando e colocando isso para as pessoas. Eu acho que tem muito de você falar, cara, isso é importante para mim, eu quero mudar como eu lido com a plataforma, como as pessoas me veem nessa plataforma e ter um ímpeto de fazer isso. O que falta é mais indicação de como fazer, isso eu concordo. Sim, é indicação de como fazer, mas a chamada da comunidade, pelo menos nem da página de cada projeto, já tem alguma coisa falando, traduz-o para a sua língua. Claro, algumas pessoas ainda não entendem como isso funciona, mas graças aos deuses lá, finalmente, daqui a um tempo, vai ter, a gente vai poder traduzir certos documentos lá, que por enquanto só funcionam em inglês e a gente vai conseguir traduzir eles para deixar, assim, claro para todo mundo como é que faz esse tipo de coisa. A minha pergunta essencialmente é porque é preciso, para você ter colaboração dentro de um projeto, seja ele qual for, em comunidade, é preciso ter uma motivação. É preciso, acho que deixar claro para esse pessoal que você colaborar com uma comunidade, seja ela qual for, isso agrega muito valor ao público. Dentro da comunidade que eu participo, nós temos seis de pessoas que, por colaborarem, por exemplo, com COVID, elas conseguiram grandes empregos. por estar no currículo, colaborando com a comunidade, e a outra pergunta que eu queria fazer é, como é a participação de mulheres na comunidade? Isso é legal. Aqui do Rio, não posso falar, mas posso falar por São Paulo. Em São Paulo, tem a Nissa, que ela faz parte da organização, do WordCamp, e ela, assim, é uma das pessoas do movimento feminista, ela carrega a bandeira mesmo, e ela está ajudando muito a gente a melhorar isso, até mesmo o número de palestrante, e tentando incentivar mais mulheres a palestrar em eventos, e também coisas, assim, para ajudar a mulher a se sentir mais confortável no evento. Então, já é uma coisa da comunidade também, mas, assim, falar de participação feminina na comunidade Wordpress, é tipo, sem que falar da Kátia. A Kátia foi quem praticamente colocou o Wordpress no Brasil, ela pediu, eu não sei há quantos anos atrás, em que versão, mas ela pediu, há sete mais ou menos, ela pediu para a fundação, para poder ter o site do br.wordpress.org, e ela foi quem fez, pelo menos por uns cinco anos, tradução do Wordpress, e trouxe todas essas coisas para cá. Então, eu acho que a participação feminina é forte. Provavelmente tem que ser, trazer mais pessoas, mas tem alguma força. Eu ia dizer, tem presenças muito fortes, falta mais quantidade. Eu acho que a gente tem presenças muito fortes, mas a gente tem presenças fortes, eu diria algumas, longe de ser suficiente, mas falta quantidade. É bem por aí. Eu diria assim, eu como mulher posso dizer que, não só na comunidade Wordpress, mas em várias outras comunidades, a gente vê que a mulherada enfrenta problemas de preconceito. Então, por isso que eu estou fazendo a puxada aqui, porque, na verdade, mulher pode colaborar com qualquer projeto, seja com tradução, seja com código, com documentação, enfim, há uma série de coisas. Eu acho que as meninas que hoje participam, eu acho que vou me enfiar nessa também, vou entrar nessa comunidade aqui para começar a editar isso, porque eu acho que tem mulheres que têm muito agredado dentro dos projetos, só que elas têm intimida. Nós não sabemos exatamente o que faz com que ela fique ali no cantinho dela acolhida, mas que na hora que ela consegue entrar no projeto, o negócio explode e é um sucesso total. Então, faça um apelo aqui, tá, minha gente? Mulherada? Por favor. Participa aqui da comunidade que tem muita coisa para ser feita. Queria saber um pouquinho também de vocês, gente, sobre o crescimento da API Wordpress. Como é que está esse crescimento? Conta um pouquinho para a gente. Então, assim, eu acho que é bem legal a gente, porque, assim, esse é um dos topos que eu, assim, vejo começando a pegar fogo fora do Brasil, assim, em questão de valor para uma empresa. Uma empresa que sabe fazer, usar API para criar um grande projeto, está muito na frente de todas as outras. Então, isso é uma questão que eu digo assim, você como profissional, você, a API, basicamente, é uma forma de interagir com o banco de dados e a sua aplicação Wordpress? Sim. Resumindo melhor para quem não conhece a API. Você tem lá o Wordpress, ele está funcionando no servidor, ele está ali bonitinho, mas a API, ela cria um mecanismo de comunicação do seu site com qualquer outra coisa. Então, você tem um aplicativo de celular ou realmente um programa instalado no seu computador ou mais o que for, ou até mesmo um serviço e todos eles podem conversar com o seu Wordpress através dessa API. E essa API, a gente pode chamar que ela é uma, como se fosse você pensar, tipo, é uma linguagem qualquer, por exemplo, em português. Ele realmente, usando a API, você, ela, o aplicativo, o que for, ela vai falar Wordpress, eu preciso criar uma página com o título assim e o conteúdo do tal. Então, na API, ela só fala o que ela precisa, ela não precisa, não precisa saber como que o Wordpress trata isso depois, como que cria e o que faz ali. Ela só precisa saber os comandos que tem que dar para ele. Então, é isso que é uma API. Eu acho que, não sei, quem não conhecia a API, talvez, eu acho que vocês conseguem entender mais ou menos por assim. é, eu acho que vale a coisa, porque a API, ela vai trazer o poder, isso sim, foi, isso há muito tempo o Wordpress foi reconhecido como blog, aí aos poucos ele foi reconhecido para site e finalmente ele está sendo reconhecido para fazer gerenciamento de sistemas grandes e agora o que está faltando é uma conexão externa. É você, de fora do Wordpress, sem mexer no PHP, você fala assim, eu preciso dessa informação aqui ou cria um post para mim. Essas são as coisas que faltam para o Wordpress virar também um aplicativo. Você poder fazer, por exemplo, um aplicativo mobile, você poder fazer um aplicativo para o Android e para a iOS e para o Windows Phone. Ok. Sem ter que mexer com o PHP, porque você não tem acesso a esses comandos. Existe uma forma que é o XMLRPC, só que é mega inseguro e, na real, deveria estar desativado em todos os Wordpress. A API, o WP API, vai ser o que vai substituir isso. E todas as grandes agências e empresas estão todas criando coisas em cima da API e é um conhecimento que permitiu o Wordpress criar o Calypso. É, para quem não sabe o Calypso, provavelmente todo mundo ouviu falar do Calypso. Calypso é um software. Na sala de banda, é um software que você instala no seu computador e etc. E você consegue comunicar com o seu Wordpress, escrever conteúdo, fazer tudo, gerenciar por ele. E, até quando ele lançou, foi... Muita gente ficou bem insegura do que estava acontecendo no mundo, porque ele foi feito inteiro com React e JavaScript. E, muita gente, quando lançou isso, achou que o Wordpress ia virar JavaScript ou Node, ou o que for. Mas, na verdade, só é possível usar o Calypso por causa dessa API. Foi uma prova de conceito. É, foi uma prova de conceito, mas funciona muito bem, é legal. Funciona muito bem. E é legal... O Wordpress estava falando, eu pensei nisso, um negócio que eu sempre falo. O legal que tem essa API agora é que permite você... Você começa lá o seu projeto, você não sabe o que você vai ter ainda. Provavelmente, tem muita gente que é só usuário, cliente aqui, não só agência. E você, como cliente, você sabe que você pensa que você quer alguma coisa e depois, quando você tem aquilo lá, você resolve que você precisava de muito mais. Então, é legal porque como a ferramenta Wordpress, você vai lá e começa um blog para a sua empresa ou um site para a sua empresa qualquer, um site institucional com cinco páginas, depois você resolve que você precisava de um blog. Ah, não, com Wordpress eu não quero só mais um blog e o site de uma empresa, eu quero um e-commerce ali também. E aí, você fala, nossa, agora eu preciso de um aplicativo para o celular. Então, com uma coisa só, virou uma plataforma e você resolve tudo num lugar só, entendeu? Você alimenta vários tipos de conteúdo em um único lugar. E aí, essa parte da API foi sensacional para quebrar a barreira do que faltava para usar nesses aplicativos e tudo mais. Para poder fazer a produção externa, que era a parte que era, vamos dizer assim, muito complicada, se não impossível de fazer direito, sabe? Com velocidade e outras coisas que aplicativos necessitam. Impossível não era. Dava já para fazer umas coisas de API, só que agora tem toda uma interface é que a gente não está com código nada aqui. Eu não sei o que o Cadu mostrou, mas eu acabei não vendo a palestra dele, mas eu posso falar que com seis linhas de, mais ou menos umas seis, de seis a dez linhas de código, você consegue criar assim, uma, um lugar, assim, uma URL da API hash do WordPress já servindo algum tipo de conteúdo. muito poucas linhas de código para ter a API funcionando para alguma coisa que você quer criar. Então, mesmo que, às vezes, não tenha, você não quer pegar post, etc., você quer pegar algum conteúdo específico só para o app que você está desenvolvendo. Com os dez linhas de código, você já consegue fazer alguma coisa. Eu fiz uma coisa, é, eu, o WordPress, pega a cabeça, blog, site, seja lá o que for. O que vocês acham, é, as pessoas como dizem assim, não, o WordPress é para aquele cara que você sabe programar, né, é, se eu montar um blog aqui, ele não é uma coisa tão simples do espaço. Você acha que se isso está acabando, porque tem, a gente sabe que tem outros CMS aí no mercado, né, e muitas vezes as pessoas falam exatamente isso. Olha, não, eu, para usar o WordPress, por exemplo, eu preciso ser programador. Você acha que se isso está acabando hoje no mercado, tem muita gente que fala isso. tem os dois, né, Bordoni? Tem esse mito e tem um mito ao contrário também. Tem muita gente que aprendeu a programar, eu já conheci várias pessoas que nem era assim, aprendeu muita coisa de como programar, mas preferia fazer tudo sozinho na mão, porque achava que o jeito do WordPress é totalmente errado, a gente pode conversar sobre isso depois. mas está naquele negócio, tipo, serve muito bem desde para quem nunca usou nada, tem aqui mesmo, posso falar de patrocinador? Posso falar de patrocinador? Tem o Plesk que está patrocinando aqui, eles estão aqui patrocinando hoje porque eles criaram uma interface, para quem não sabe, o Plesk é um painel de hospedagem, então você contratou alguma hospedagem X e essa hospedagem usa o Plesk e lá tem um botão que você fala instala o WordPress e ele instala o WordPress totalmente otimizado para você. Então, se você não conhece nada de WordPress, não sabia nem como instalar, esses caras, por exemplo, tem um botão já lá. Então, eu acho que é desde para quem não conhece absolutamente nada, nada mesmo assim, vai falar, nossa, eu quero ter meu primeiro site, minha primeira experiência tendo algum blog, site, seja o que for, até quem já é um usuário avançado. Eu ia adicionar, eu acho legal essa abordagem desses mitos que tem sobre o WordPress, isso é uma das coisas que eu acho complicada de abordar porque cada um tem uma forma de enxergar as coisas, cada um tem uma limitação, cada um com a sua limitação consegue fazer alguma coisa e não consegue fazer outra. Então, eu acho que é muito legal quando uma pessoa vem e fala assim, olha, eu acho que eu preciso ser desenvolvedor para trabalhar com o WordPress. Eu vou dizer, cara, se você quiser ser, fazer uma coisa extremamente complexa, provável que você precise contratar um profissional ou ser um profissional da área. Agora, começar e brincar com a plataforma, eu acho que é sempre uma experiência se você não tiver medo de errar, porque errar faz parte desse aprendizado. porque é uma plataforma que, e aí, me respondendo a pergunta, que está tudo muito aberto assim, como fazer e tem sempre bastante material. O que eu acho que a coisa está indo e mudando finalmente é, finalmente está saindo dessa coisa de só tem uma coisa que você pode fazer. Agora, com a introdução da API, não tem mais nada que você não possa fazer de forma simples. e aí, eu acho que é complicado, eu acho que uma resposta simples para, vai morrer esses mitos, acho que nunca, porque cada um com a sua limitação, eu acho. Acho que esses mitos vão vir sempre de pessoas que falam, cara, eu acho que eu não consigo, porque eu vejo que para fazer coisas mais complexas precisa de um desendor. Realmente. Mas, eu acho que é melhor tocar no assunto de dinheiro. Mas, é sério, porque é o seguinte, se você quer um negócio básico, você pode começar de qualquer nível, mas a partir do momento que você está usando o WordPress como seu negócio, realmente querendo ganhar dinheiro lá, aí, às vezes, vai chegar no momento que você vai ter que contratar um designer, vai ter que contratar desenvolvedor, às vezes, até mesmo, dependendo do tipo de negócio que você está usando, você vai precisar de gente para mídias sociais e etc. Construir um servidor. É, construir um servidor. Então, qualquer um pode usar, qualquer um pode começar, qualquer um pode ganhar dinheiro com o WordPress, mas dependendo do nível, do patamar, de onde você quer levar aquilo, aí, é claro, você vai ter que começar a contratar profissionais de todas as áreas, não só desenvolvimento. Isso é uma empresa da oposição, pode ser? Pode ser também. Gente, queria que vocês falassem um pouquinho, porque é até uma coisa que eu gosto muito desse tema, fala um pouquinho sobre o mercado de plugin e o marketplace para o mercado. Então, essa é uma parada que, quando eu pensei no que eu acho que é o futuro do WordPress e o que está por vir, eu acho que é muito de como você entendeu para onde o dinheiro do mercado está indo. Houve um grande boom de marketplace quando a Envato começou com o Team Forest e esse boom foi gigantesco. E os temas explodiram em questão de quantidade de dinheiro que estava acontecendo. Só que, aí, entendeu-se que a forma com que eles estavam dando suporte matava a empresa. Por quê? Por que que acontecia? Eles vendiam um tema que tinha um valor técnico altíssimo e várias horas de vários profissionais de desenvolvimento e design por 50 dólares. E o suporte era para o resto da vida. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, você mata a empresa com a quantidade de suporte que você tem que dar sem receber um dinheiro, uma fonte de renda anual. Era uma vez só. Então, a coisa... Era uma vez só, ainda mais Evato, o Team Forest. Você compra um tema lá, você pode, se não me engano, instalar em qualquer lugar que você quiser, recebe atualização para a vida toda e suporte para a vida toda. É, isso mata qualquer empresa, sabe? E aí, finalmente, a coisa foi mudando de figura e, assim, se você seguir como que a grana disso está indo, vou dar um exemplo. A coisa que mais dá dinheiro no WordPress, fora o servidor da WordPress.com, que é o maior negócio dentro do WordPress, é o VIP, a parte de servidores que eles têm do WordPress.com. Fora isso, o que ganha mais dinheiro é um plugin e, em segundo, vem um tema, que é o Avada, que é um tema gigantesco. Os caras vendem, assim, é complicado de até explicar, os caras vendem mais de 20, acho que são 10 mil licenças toda semana. É uma coisa assim, você fala assim, como vocês estão vendendo tanta? Mas é, eles fizeram um produto correto e a coisa está evoluindo para esse lado e eles estão cobrindo todas as áreas, API, customização para pessoas leigas. Então, assim, e aí vai para outra área logo em seguida que são o maior, o maior, vamos dizer assim, o maior grana, quem ganha mais grana com o plugin é o Gravity Forms. Ainda é. É o maior plugin que existe hoje. É, e isso é um plugin só, provavelmente. É, e um plugin só eu acho que é o que mais faz dinheiro. Então, assim, essa é uma parte que eu acho que é muito importante entender porque, assim, a comunidade, ela é open source, mas tem que ter dinheiro de algum lugar para a coisa realmente, vamos dizer assim, se manter viva, sabe? Tem que ter a comunidade para manter a coisa fluindo, mas precisa também ter o dinheiro do outro lado para manter a outra parte da comunidade sendo fomentada. Dá para, você dizendo isso, falar de dois tópicos diferentes? Acho que o primeiro, além de falar em mercado também, eu estou no lado um pouco diferente desse mercado porque o Bernardo estava falando de venda direta ou plugin ou tema e eu estou no lado das coisas que funcionam de forma que lá nos Estados Unidos todo mundo chama de freemium que você tem, no caso, o e-commerce mesmo, você tem um core de alguma coisa, um cara principal, aquele núcleo, que é o e-commerce e nele você tem uma infinidade, todo um ecossistema de coisas pagas e coisas gratuitas e junto, já falando nisso também, tem a licença do WordPress também por trás que qualquer coisa que você faz com o WordPress no código do WordPress, já em boa parte, teoricamente falando, já entra como a licença de código aberto também, que é a licença GPL. então o e-commerce ou qualquer plugin, qualquer coisa paga, o código dele na sua essência ele é aberto, você pode, depois que você comprou e baixou, você pode usar aquele código da forma que você quiser. Então, o que eu acho legal dessas coisas do freemium, hoje, como eu trabalho na automática e tudo, eu não posso ter uma empresa ou alguma outra coisa sem ganhar dinheiro que seria um conflito de trabalho, um conflito de interesses, mas se eu fosse falar para vocês, se você tem uma ideia de um plugin, alguma coisa, paga, eu vou falar, não faça assim, faça freemium, porque é o que dá muito dinheiro hoje. Porque tem o caso que eu estava falando, o e-commerce, o código aberto, todo mundo pode ir lá fazer integração e etc. para ele. E aí, nesse ecossistema, você tem uma porrada de plugins e temas pagos, especializados para o e-commerce e por trás disso, ainda tem muito mais gente ganhando com consultoria, seja em código, seja consultoria para desenvolvimento de e-commerce ou manutenção de e-commerce, já especializado no e-commerce. Então, o mercado, quando você faz alguma coisa freemium, ao meu ver, expande bem mais de coisas assim. Tem gente que ganha dinheiro só com suporte, como sendo consultor mesmo, dando suporte. Tem o Chris Lema, que ele é bem famoso nos Estados Unidos, tem várias palestras. E ele é um consultor, ele ganha dinheiro lá para falar como fazer as coisas com o e-commerce. Meninas, eu tenho um tema que eu sou apaixonada por ele e eu fico me perguntando isso. Como ele sobrevive, até porque tem muita atualização. Então, o Machito é assim, é um dos temas que eu acho mais complexos para quem quer iniciar. Ele é responsivo, que eu acho sensacional. Ele tem vários plugins ali e que estão disponíveis. Não é, olha, aqui você instala isso, mas esse plugin você tem que pagar. Eu fico às vezes me perguntando como é que o projeto sobrevive, se tem algum tipo de doação por trás, para que aquele projeto se mantenha. Eu acho que é legal, por exemplo, eu trabalho numa empresa chamada Modern Drive e num projeto, eu trabalho apenas com produtos nessa empresa, numa área de um plugin chamado Events Calendar, que é um gerenciador de calendários. Ele funciona exatamente nesse modelo freeming que o Claudio estava comentando. A gente tem dois plugins que são abertos no repositório, que são o que a gente chama de chamariz, que é o que a gente vai colocar, que tem funcionalidades que se você tiver criando um site para você ou para uma coisa mais simples, ele vai te querer 100%. Agora, tem as funcionalidades que a gente, como empresa, fala assim, cara, isso aqui eu vejo que uma pessoa que está precisando disso aqui tem a capacidade e tem a vontade de fazer com que a coisa seja mais profissional e ela precisa de quando der problema, ela precisa de alguém ajudando ela, não pode simplesmente ficar na mão. E aí que entra a partir do dinheiro. Você muito bem pode pegar o código de qualquer um dos plugins da empresa que eu trabalho e usar. Ninguém vai falar, olha, isso está errado. Não, não é errado, você pode pegar, usar, você pode até fazer uma cópia. Agora, o que você não pode fazer, entrando nessa coisa de GPL, essas coisas, você não pode revender, isso você realmente não pode fazer. Agora, o suporte, que é o que a gente vende, é a parte que realmente dá dinheiro, em questão de, vamos dizer assim, muito em cima do, porque é um pagamento recorrente todo ano. O suporte é o serviço, né? É isso. É o que eu estou falando, o que você ganha dinheiro desenvolvendo essas coisas do WordPress, é pelo serviço, porque o código, sinceramente, eu sou desenvolvedor e eu sei, eu não sou a melhor pessoa no mundo. Tem, provavelmente, aqui na sala, eu conheço gente que programa muito melhor que eu, e, tipo, sempre vai ter alguém melhor que você. Então, se você faz um produto que está sendo vendido, um dia alguém vai chegar lá melhor e vai vender também ou vai fazer gratuito. No caso que eu também já fiz, tinha plugins gratuitos de PagSeguro e etc. Eu fiz lá e fiz gratuito. Acontece, sempre, tinha pago, tinha pago e eu fiz gratuito. Sempre tem alguém melhor que você. E aí, beleza. Mas serviço, dependendo da qualidade do seu serviço, tem pessoas que não vai conseguir, não vai conseguir copiar, não vai conseguir competir. E aí tem esse lance. de suporte, etc. Está vendendo alguma coisa de WordPress, quando vende theme, etc. No fundo, no fundo, eles estão vendendo apenas o serviço. Normalmente, a maioria dos casos, aí é a evolução do mercado, que eu acho que é interessante olhar. Quando começou, os temas estavam custando 30, 35 dólares, qualquer tema. Não passava de 40 dólares nunca. Hoje, você vai no Team Forest, está 60, às vezes 80 dólares um tema. A coisa está mudando de figura, porque está se entendendo o valor que as pessoas estão dando à plataforma. E aí, vou dar muito claro, a empresa vende uma licença para um site, por 89 dólares. Parece uma fortuna só por um suporte. Agora, você para de pensar que isso é uma ferramenta que gera dinheiro. Isso não é para você pegar e brincar. Não é para você fazer um site de brincadeira. Você faz brincadeira com o gratuito. Você testa, tenta, explora. Agora, na hora que você realmente precisa do suporte e fazer uma venda com aquilo, eu acho que a coisa começa a mudar de figura e ir para esse lado onde realmente a grana do suporte parece muito, mas você ter alguém para te ajudar na hora que a coisa começa a pegar fogo, começa a dar problema, ajuda muito para uma empresa ou para um negócio mais sério. É, na hora que você tem que customizar, de repente, ali, há algo que você queira implementar e aí o serviço entra e ela agrega muito valor dentro de um projeto. Agora, só para a gente finalizar, que eu vou insistir no negócio da doação. Existe isso dentro da comunidade de doações para o projeto, para ajudar o projeto? Como é que funciona isso? Ou não funciona? A gente tem alguns casos que foram de doação, mas são bem pontuais. Rolou do Buddy Press, com a galera do Buddy Press, do Buddy Press, que a galera doou uma grana para uma pessoa específica trabalhar no projeto durante seis meses ou algo desse gênero e o projeto saiu da água para o vinho. O projeto era extremamente complicado de se entender com um código bastante sujo e agora você consegue confiar no que está acontecendo ali. Agora, eu realmente não sei te dizer se é uma coisa que tem vida dentro do Buddy Press, uma coisa de doações. Eu posso falar de duas coisas. uma delas bem legais. Tem várias empresas em volta do Buddy Press que, às vezes, não doam apenas dinheiro, doam força de trabalho. Tem uma das coisas que vai entrar logo no Buddy Press, até os seus colegas, né, Nicolas? Os colegas do Nicolas, se não me engano, da Team Up. Eu acho que é isso. Eles estão trabalhando para transformar, fazer uma interface nova para criar campos de opções de tema e etc., tudo mais. Hoje é um negócio bem arcaico, precisava melhorar e a empresa está doando mão de obra e horas dessas pessoas para ir lá e ajudar a melhorar o WordPress. E eu tenho, hoje, 42 plugins e eu recebo doações também em dinheiro de algumas pessoas. Eu não vou falar, eu não planejo ficar rico com doações. Não estou rico. Não, não, não. A questão doação seria para... Para mostrar uma ajuda. ...tem que viajar. Vou ter palestrantes sempre para um work camp lá na Europa, alguém que tinha que bancar isso e se eu não aceito. É nesse sentido. Rico. Não é para exatamente... É justamente para... Lógico, ninguém vai de graça. Alguém tem que doar. Eu quero ter o Claude lá na Alemanha fazendo uma palestra, por exemplo. Ah, isso depende muito. No caso, quando eu tenho que viajar algumas coisas, quem paga é a empresa que eu trabalho. Porque a Automatic também, ela... Ela comenta bastante. Ela faz muita coisa nisso. Afinal, o meu chefe é o cara que criou o WordPress. Então, eles estimulam isso. Mas eu acho que quase todo mundo que trabalha com empresas que envolvem o WordPress, eles são... Nessas empresas de fora, eles são pagos para ir em evento, tudo mais. Tem essas doações. E, como eu falei, tem doação de tempo, gente, não só dinheiro deles. Agora, eu tenho um porém que eu acho que vale. Você falou sobre ir em evento e o custo que tem. É um custo alto. Você ir para um evento, por exemplo, você passar três dias em São Francisco para um evento sai caro, não é barato. Tudo em São Francisco é caro porque é uma cidade muito cara de se viver. Então, assim, eu diria, cara, é um investimento que você faz na sua carreira que você, assim, se você tiver que tirar do seu bolso e você puder juntar o dinheiro durante um ano inteiro ou dois anos que seja, ir para um evento desse, cara, se você pegar e olhar o painel de vagas de emprego abertas em um desses eventos, aqui no Brasil a gente não tem isso porque a gente não tem tantas empresas contratando com essa verocidade, com essa vontade tão grande. Lá fora, o profissional de desenvolvimento, eu vou dizer que é o que eu conheço, tá? Suporte também tem bastante, mas eu digo, a galera do desenvolvimento, cara, se você é bom de desenvolvimento back-end em JavaScript, cara, vai ter muita empresa lutando por você, assim, um incidente porque isso é uma coisa que em WordPress é muito complicado você achar algum bom e que esteja confiável porque, infelizmente, é um mercado que é feito de muitos freelancers e, infelizmente, existe uma questão de confiabilidade ali e a empresa tem que poder confiar em você. Você não está trabalhando em uma empresa que o cara, que o seu chefe está sentado do teu lado, sabe? Ele está do outro lado do mundo, ele precisa confiar em você. Então, essa é uma parte que você investir se juntar durante dois anos e ir para um evento desse tem um valor enorme. E só para complementar, um dos patrocinadores está com uma coisa para patrocinar, a Alkinster está com um patrocínio do WordCamp US esse ano. Então, assim, depois a gente faz um tweet do Link que é bem interessante. Eles estão querendo pegar alguém que está interessado em ir no WordCamp. tem lá um formulário, um monte de coisa para fazer, mas é tudo bancado pela empresa. É bem interessante, cara. Muito bem. Obrigada, Bordoni e Cláudio. A gente vai abrir agora para perguntas. Esse. Quem tem perguntas, levanta o braço que a gente leva o microfone. Boa tarde. Sobre tradução de plugins e temas, por exemplo, você sendo um desenvolvedor um pouco experiente na área, acho que ajudar, contribuir com a parte de tradução seria uma boa forma desse desenvolvedor conseguir experiência no desenvolvimento? Acho que não só para o desenvolvedor, mas é uma das formas. E nem eu falei, se você está traduzindo muito algum plugin em alguma coisa, pode ir dar um toque. Eu vendo a qualidade de tradução, tudo se vai virar editor. Provavelmente alguma coisa que você pode usar como currículo, até mesmo se você estiver procurando um trabalho lá fora. Tem, no caso, o Bordoni e eu, a gente trabalha para a empresa que está fora do Brasil. A gente trabalha o dia inteiro em inglês. E se você está querendo focar em inglês e te mostrar que você tem esse conhecimento, provavelmente é um negócio muito legal. É uma das formas de mostrar que você não só está contribuindo com a comunidade, mas também te entende de inglês. Mas deixando bem claro, você não precisa ser um desenvolvedor para contribuir com tradução. tradução só precisa saber a tradução. Mas, querendo ou não, eu acho que é uma das coisas que agrega ao currículo. Dá para usar isso. Só para adicionar uma coisa que eu acho super interessante. Olha só, a gente trabalha em uma comunidade aberta. Você ter uma mostra do que você fez de forma aberta vale muito mais do que você ter três anos de experiência em qualquer coisa. você falar eu fiz isso e ser público em um registro público faz toda a diferença na hora de uma contratação. O WordPress ele introduziu há uns três anos atrás uma coisa chamada Bags no seu perfil do WordPress.org. Cara, eu vou te afirmar que se entrar uma pessoa para dois currículos, um cara com cinco anos de experiência, outro com dois anos de experiência e o cara com cinco Bags, outro com uma só, os cinco Bags entram. porque faz toda a diferença na hora de entender quem que é o profissional. Não, você falando disso, então, se você traduzir alguma coisa você ganha um badge já no WordPress. Se você for editor de um plugin de tradução, você ganha um outro badge de editor. Então, provavelmente é. Você tem dois. Próxima pergunta aí, pessoal. Tempo é curto. Vamos lá. É aqui. Primeiramente, primeiro é só um comentário e outro é uma pergunta. A gente falou que isso é uma doação, né? Eu acho que, o que eu vejo mais é empresas doando força de trabalho, né? Como você perguntou o nome do pessoal, lá na cena a gente tem a ela, que é o timing do WordPress, ela é uma literatura do WordPress que hoje está liderando a próxima release do WordPress. e eu sei que um dos grandes o Scott, ele ganhou 400 horas para trabalhar na Field API, que é a ideia de construir a Field API lá. Então, a gente vê muito que você quer fazer essa força de trabalho que as empresas entregam por de prédio. em relação à minha pergunta, falando um pouco mais do futuro, as próximas revistas que vão sair, na luta da realidade a gente viu muita novidade, muita coisa mudando mais para desenvolvedor, não teve nada muito chamativo para usuários, então, existe muita coisa que dá para vir ainda, eu ainda vejo muito mais para desenvolvedor, na minha opinião, o que eu mais espero é a incorporação do endpoint da Web API no Core e a Field API. A minha pergunta é, o que é que vocês estão esperando mais das próximas revistas? O que é que vocês querem ver logo no Core do WordPress? Então, eu tenho uma, eu tenho assim, uma relação de paixão e ódio com o Customizer, que é uma, que é uma, na hora de integrar, ele é perfeito, tá? Ele é muito simples de integrar, mas ele é muito complexo ainda de utilizar, porque ele tem uma limitação que ele não pode evitar conteúdo, mas tem um, o, o Weston Loutard, que é o cara que lidera essa, 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 essa empreitada no WordPress, ele tá fazendo com que você possa editar conteúdo dentro do Customizer. E essa é uma das coisas que eu mais quero ver acontecer, porque, finalmente, a gente vai ter uma coisa que seja, vamos dizer assim, canônica, sobre edição no front-end. Sim, realmente, o que você tá vendo é o que vai ser o seu site, finalmente, não o time em si, que é uma brincadeira. Eu ia falar a mesma coisa também. É, é sério, uma das coisas que eu acho mais legais que é um dos projetos que tá ali no forno, é realmente, você tem um editor, ele tá, todo o conteúdo, post, página, etc, sem ter que ir pra interface de administração. isso provavelmente pra usuário eu acho que é a coisa mais importante. Última pergunta. Ali, pera. Última. Oi. Depende do tempo que eles vão falar, né? Já pensou? Oi, você falou que o mercado de back-end lá fora, em nível global, ele tá, ele é, tô pedindo muito, muita mão de obra. Eu queria saber em relação ao front-end. Embora, assim, a gente tenha alguns clubinhos muito bons como visual, compositor e tal, mas eu vou colocar da seguinte forma, tá? Você nunca, assim, eu vou ser muito sincero com você. Se você for um front-end, assim, excepcional, tem de fato. Pelo seguinte, quase todos os back-end sabem fazer front-end de uma forma mediana. Sim, sabem resolver os problemas. Quase todos. Porque o nosso mercado requer que em algum momento a gente tenha feito o thriller. E thriller a gente tem que ter tela. Então, assim, quase todos eles sabem mexer com front-end. Eu vejo contratação, e aí, é da minha empresa, de front-ends excepcionais. Pessoas que, assim, que estão ali pra fazer, sabe aquelas brincadeiras de fazer um um fushi com o CFF? Então, esse tipo de coisa. Eles fazem esse tipo de brincadeira. Isso, eu acho que tem espaço. Agora, se eu posso dizer, você é front-end e quer entrar no mercado internacional, foca bastante em reais. Aí, você tem espaço crescendo agora com a API entrando. Aí, eu acho que tem espaço pra caramba. agora, só front-end na questão de tema é um pouco limitado. Eu vou te dizer com bastante tranquilidade, porque eu só tenho dois numa empresa que tem 65 pessoas. Então, assim, a coisa é um pouco complicada. Então, bem sincero. Próximo. Com relação aos clubes pagos, conforme a tradução, a tradução, como que a gente vai fazer o que o WordPress está forçando para os clubes pagos terem contribuições pra tradução? Nada. Parte do princípio. Você não é obrigado a ter nenhum projeto dentro do WordPress.org, tanto pra tema ou plugin. Uma vez que você quer se pedalar, você tem direito a essa interface de tradução, etc. Mas, se você não está lá, você quer vender o seu plugin, seja do motivo que for, parte, então, do princípio que você está hospedando o seu plugin, então, você pode muito bem também gerenciar essa parte de tradução. Entendeu? Tanto que, agora, nas últimas semanas, no último, sei lá, que agora é o commerce.com, a gente tem mais ou menos 400 plugins pagos lá e agora a gente está criando um repositório pra traduzir esses plugins pagos e servir atualizações direto, já quando você tem o plugin instalado. Mas, isso é dentro da empresa, não tem nada do WordPress mesmo que ele possa fazer. Eu não sei como isso vai ser no futuro, mas, pelo que você entende, se você está hospedando seu plugin, está vendendo, etc., eu acho que você tem que cuidar da tradução também. Eu vou só fazer um pequeno adendo e eu acho que é importante entender essa nuance da coisa. Tudo que é pago dentro do WordPress não está ligado ao WordPress.org. Qualquer coisa paga não está ligada ao WordPress.org. Então, eu vou dizer, assim, de uma forma, eles têm ferramentas que facilitam você fazer isso. A mesma ferramenta que eles usam no WordPress.org pra tradução, você pode fazer um repositório seu, que é o caso, é o WordPress, que é o caso da minha empresa. A gente criou uma no repositório nosso, igualzinho ao dele, que faz a tradução do nosso plugin. E isso, eu acho que vale muito pra você entender a diferença de um projeto onde, aqui, nesse local, você nunca vai encontrar nada pago. Essa é a, não sei assim, é a ideia do WordPress.org. É não ter nada pago ali dentro. Pessoal, a gente vai encerrar as perguntas e os meninos vão estar disponíveis durante todo o evento pra perguntas mais tarde, se apetece. Eu queria pedir uma salva de palmas pra ele. Aplausos. Aplausos. Obrigada.